Música O G7 com o Derule, ela é cheia de malícia Chama ela assim, que delícia Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Baitão fica de joelho, bota a mão na minha cintura Do jeito que prometeu E olha nos olhos, mama eu 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 Novinha tu me fascina, você é uma delicinha Você me deixa loucão, quando usa essa boquinha Baitão fica de joelho Bota a mão na minha cintura, do jeito que prometeu E olha nos olhos, mama eu 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 Mama eu